Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A Presidência solicita a deputada e o deputado que façam o registro biométrico no terminal. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Eu quero aqui agradecer a presença da deputada Andréa de Jesus, componente aqui da nossa comissão e também a presença do deputado Neilando, suplente da nossa comissão, presente aqui conosco. A Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores as deputadas mencionadas entre três parênteses. Projeto de lei nº 884 de 2023, no primeiro turno. Relatora deputada Ana Paula Siqueira. Projeto de lei nº 3.632 de 2022, no primeiro turno. Relatora deputada Andréa de Jesus. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento de nº 3.753 de 2023, turno único. Requer seja formulada manifestação de apoio e de solidariedade à senhora Shirley Manassés, que denunciou ter sido vítima de episódios recorrentes de assédio sexual, moral e psicológico na Polícia Militar de Minas Gerais e ter sido submetida a um processo administrativo, demissionário, irregular e desproporcional, que culminou em seu desligamento da corporação. De minha autoria, esse requerimento é de nº 3.753. Em votação, requerimento, as deputadas e o deputado que aprovam permaneçam, como se encontram, aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de autoria de diversos colegas e colegas deputados. Requerimento de nº 4.390 de 2023, de autoria da deputada Lohana. Requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Belo Horizonte, pedido de informações acerca da política de fornecimento de produtos de higiene, como shampoo, condicionador para mulheres trans nos presípios de Minas Gerais. Requerimento de nº 4.478 de 2023, de autoria do deputado Dr. Jean Freire. Requer seja formulado votos de congratulação com a vereadora Eliane Moreira pelos relevantes trabalhos que vem desenvolvendo no município de Teófilo Ottoni e pelo recebimento da medalha Mulher Destaque Brasil no Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais e Fórum Nacional da Mulher Parlamentar, de 26 a 29 de setembro de 2023, em João Pessoa. Requerimento de nº 4.463 de 2023, de autoria da deputada Nayara Rocha, requer seja realizada audiência pública para debater a importância das ações de prevenção e combate ao câncer de mama por ocasião da campanha do Outubro Rosa. Requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Requerimento nº 4.682 de 2023, requer seja realizada audiência pública para debater a necessidade de construção de uma política nacional de cuidados. Em votação os requerimentos, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Agora eu passo a presidência à deputada Andréia de Jesus, por se tratar de requerimentos das quais sou co-autora. Boa tarde. Seja formulada manifestação de apoio à deputada estadual Lucinha, pela grave situação vivenciada na data do 1º de outubro de 2023, em que foi vítima de um sequestro no município do Rio de Janeiro. Na oportunidade, quero que seja externada a parlamentar a solidariedade por parte tanto dos mandatos dessas deputadas, quanto da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa. Requerendo ainda dar ciência à manifestação à deputada estadual Lucinha, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Requerimento à deputada Ana Paula, deputada Leninha. Requerimento à deputada Ana Paula, seja realizada audiência pública para realizar a entrega de diplomas referente aos votos de congratulações formuladas à senhora Maria do Carmo Gomes e à senhora Renata de Araújo Farah Rodrigues. Requerimento à deputada Ana Paula, seja encaminhada à Secretaria do Estado de Saúde, pedir de providências para adoção de medidas que atenda o previsto na Lei 23.789 de 2021, que recomenda a presença de profissionais fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva UTIs, localizadas no Estado, 24 horas por dia. Seja encaminhada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, pedir de providências para alterar o inciso 4º do artigo 14 da resolução de número 7, de 24 de janeiro de 2010, que dispõe sobre requisitos mínimos para funcionamento das UTIs, unidade de terapia intensiva, de forma a ampliar a presença de fisioterapeutas nessas unidades para 24 horas diárias de atuação. Seja formulada votos de congratulações com o colegiado do curso de terapia ocupacional do UFMG, pela importante contribuição para a saúde pública ao longo dos 44 anos de existência do curso de terapia ocupacional do UFMG. Requer ainda que seja dada ciência desta manifestação a professora Simone Costa de Almeida, coordenadora do colegiado do curso de terapia ocupacional do UFMG. Requerimento da deputada Ana Paula. Em votação aos requerimentos, as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula. Para a apreciação de requerimentos de autoria das deputadas Ana Paula e deputada Andréa de Jesus, eu passo a palavra ao deputado Neilando. Passo a presidência da comissão ao deputado Neilando. Boa tarde. Daremos prosseguimento à votação, apreciando matérias de autoria da deputada Ana Paula Cirqueira, também da deputada Andréa de Jesus. As deputadas que este subscrevem, requer a vossa excelência dos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Secretaria de Estado de Governo e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para priorizarem, no âmbito de suas atribuições e com urgência possível, as medidas necessárias para a realização da Conferência Estadual de Migrações-Refúgio de Minas Gerais em termo, em tempo hábil, para o necessário envio de delegados do Estado para a Conferência Nacional. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 4707-2023. As deputadas que este subscrevem, aprovam a vossa excelência, requerem a vossa excelência dos termos do artigo 233 do Regimento Interno, que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre a data prevista para o lançamento do primeiro Plano Estadual para Migrantes e Refugiados de Minas Gerais, que tem como planejamento, a médio prazo, os recursos a serem aplicados especificamente para a execução das ações. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que o apoiam, o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 4558-2023. As deputadas que este subscrevem, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Ministério das Relações Exteriores e à Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados em Brasília, pedido de providências para promoverem, no âmbito de suas atribuições, os estudos necessários para a implementação de ajustes ou revisões das normativas adotadas pelo Estado brasileiro para a entrada de famílias em outras nacionalidades. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 4508-2023. As deputadas que este subscrevem, requer a vossa excelência nos termos regimentais que sejam encaminhados à Comissão de Direitos Humanos, em razão da tramitação do projeto de lei 3.200-21, que institui a política estadual para a população migrante de Minas Gerais e da outras providências, atualmente em fase de apreciação por parte da mencionada comissão em segundo turno. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 4609, ou melhor, 4689-2023. As deputadas que este subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada audiência pública para debater a violência política de gênero e raça. Em votação, requerimento, as deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo à presidência a deputada Ana Paula Sequeira. Deputado Neilando, agradeço a leitura e aprovação desses requerimentos, todos eles importantíssimos para o debate e para a fiscalização das políticas públicas de mulheres aqui no Estado de Minas Gerais. Eu queria aproveitar aqui uns minutinhos, antes de encerrarmos essa sessão, para trazer uma questão que muito me preocupa. Eu deveria estar aqui, e nós todos deveríamos estar aqui, senhor deputado, senhora deputada Andréa de Jesus, deveria estar aqui para falar sobre os inúmeros problemas e debuçarmos sobre as estratégias para a superação das desigualdades no Estado de Minas Gerais e dos demais problemas que aqui chegam nessa casa. Mas, infelizmente, eu quero falar aqui hoje sobre a anulação da eleição do Conselho Tutelar em Belo Horizonte, o que considero um vexame. Cancelar eleições é, por si só, um atentado à democracia. E é um absurdo o que aconteceu aqui na nossa cidade, a terceira capital do Brasil. A prefeitura não garantir as condições básicas de organização para a lisura do processo. É uma negligência, é um desrespeito. E pior ainda, a prefeitura persistir nesse erro que foi falado antecipadamente, não houve o treinamento adequado para as equipes para usar o tal sistema da empresa própria, da Assembleia, da Prefeitura, a Prodabel, tiveram problemas ali nos treinamentos. Depois, no decorrer do processo, deputado Neilano, foram inúmeras reclamações de falha no processo, de tempo de espera, de cédulas que estavam sendo distribuídas aleatoriamente, uma série de irregularidades constatadas. Mas a prefeitura, logo após o processo, disse que tudo transcorreu de forma adequada, de forma legítima, sem problema nenhum. Porém, ontem, a própria prefeitura, uma semana depois, publicou, a partir de uma ação da Defensoria Pública, que as eleições estavam suspensas e admitiu os erros na organização desse processo. Enquanto Belo Horizontina, assistente social, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e da Adolescente, eu estou aqui envergonhada, porque é um desrespeito. Foram quase 50 mil pessoas votar no dia 1º de outubro. Isso é as que foram registradas, porque tem rumores por aí, informações de que muitas não conseguiram sequer registrar o seu voto. Foi uma votação que teve um número recorde de participantes. A prefeitura publicou o número de 45 eleitos e eleitas. Belo Horizonte havia sido e sempre foi referência nacional no que diz respeito à participação popular, à participação social. Uma das capitais, inclusive, pioneiras na implementação do orçamento participativo, uma política que lida ali com a participação das pessoas. Mas hoje é motivo de constrangimento, é notícia, é motivo de notícia do noticiário nacional do Brasil, por um erro de estratégia. Quero aqui manifestar, inclusive, minha solidariedade com os 45 eleitos, publicados no dia 1º de outubro. E todos nós aqui, eu, inclusive, fui eleita pelo voto popular. E nós sabemos os desafios de um processo eleitoral. Tem que dedicar tempo, tem que elaborar propostas, tem que ouvir pessoas, tem que bater de porta em porta, tem que convencer o voto. E no caso do Conselho Tutelar, ainda tem uma especificidade, porque essa não é uma eleição obrigatória. Então, é preciso convencer a população da importância de ir votar. Tem que ter a coragem, inclusive, de disponibilizar o seu nome e a sua trajetória a serviço do bem comum. E eu estou aproveitando aqui a nossa comissão, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, porque cuidar das crianças e adolescentes, em geral, passa por nós, mulheres. E em uma eleição, como a do Conselho Tutelar, é inadmissível o amadorismo, é inadmissível permitirmos falhas que levem à anulação de um processo. E depois de todo esse esforço, nós termos conseguido uma grande mobilização, a gente tem um processo cancelado, anulado, por falhas do organizador. A situação é muito grave. O que está em jogo é a segurança, é a proteção, é a garantia dos direitos de bem-estar das nossas crianças e adolescentes, é o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. As eleições foram reagendadas para o próximo dia 3 de dezembro e a Prefeitura já avisou com cédulas de papel. Então, considerando já o absurdo de anular uma eleição e considerando que já está marcada uma próxima para o dia 3 de dezembro, nós precisamos agora cuidar para que esse processo seja transparente, célere e seguro. Então, eu já tomei a providência de protocolar, agora pela manhã, no Ministério Público, um pedido de providências para que o MP garanta que haja fiscalização em todos os pontos de votação no dia 3 de outubro. A Prefeitura já antecipou que vai ampliar o número de pontos de votação e que nós possamos trabalhar com o Ministério Público, possa investir esforço em garantir que nós tenhamos a urna eletrônica que garante a transparência no processo eleitoral brasileiro e que vai garantir também aqui no Conselho Tutelar de Belo Horizonte. Faço aqui essa minha manifestação envergonhada, excepcionada, porque a minha cidade de Belo Horizonte, Neilando, já foi referência em várias políticas. E de um tempo para cá, vem perdendo esse protagonismo na política de educação, na política de saúde, na política de assistência social e agora pasmem na garantia do cuidado e do direito das crianças e adolescentes. Então, vamos acompanhar toda a tramitação desses próximos dias e garantir que no dia 3 de dezembro a gente possa ter uma eleição que garanta a presença, a eleição de conselheiros e conselheiras comprometidas com a proteção das nossas crianças e que a Prefeitura não nos faça mais uma vez passar a vergonha e o vexame de ocupar o nosso tempo aqui para falar de um problema que poderia ter sido evitado e garantindo aí a participação de tantas pessoas. Agradeço a todos e todas, indago aqui aos colegas deputados se gostariam de fazer alguma manifestação antes do encerramento desta comissão. Não posso também encerrar sem antes dizer da nossa tristeza de vermos a guerra na Palestina e a morte de civis, crianças, mulheres e idosos. É lamentável que estamos assistindo aí no noticiário mundial. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, do parlamentar, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.